Com o hasteamento da primeira peça da estrutura metálica, a obra de ampliação da terceira ponte teve início na manhã desta quinta-feira. A construção deve aliviar o trânsito e proporcionar a travessia de ciclistas na conexão entre Vitória e Vila Velha. Isso porque será implementada em cada sentido da via uma nova faixa, que será exclusiva para o transporte público. E uma ciclovia em cada extremidade lateral. Também tem como objetivo impedir ações que atentem contra a própria vida, com a instalação de uma grade de 3 metros de altura, que é anti-escalada. Segundo o governador Renato Casagrande, o projeto vai modernizar a via e proteger vidas. Este é um momento histórico para o nosso estado, para a engenharia, para a arquitetura, mas especialmente para as pessoas, para os capixabas. De fato, a obra é iniciada. Existe uma demanda com relação a esta obra, a esta proteção contra as pessoas que querem tirar a sua própria vida. E nós, então, desenvolvemos um projeto que, além de proteger as vidas das pessoas, ainda funcionará como uma atividade, a atividade do ciclismo. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, comenta que a obra vai oportunizar melhorias para a população da cidade e trazer mais turistas. Ele destaca a importância da mobilidade em um dos pontos que mais gera engarrafamento da Grande Vitória. Uma obra que será única no mundo, que será também uma obra que vai atrair o turismo e contar com a ciclovia, o ir e vir, ou seja, de Vila Velha para Vitória, Vitória para Vila Velha, a mobilidade que a gente precisava e esperava. O secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Estado, Fábio Damasceno, explica o projeto e como ele vai funcionar. A obra tem três objetivos primordiais. Primeiro, melhorar a mobilidade em todos os seus aspectos, ampliando para três faixas por sentido a terceira ponte. Uma faixa exclusiva para transporte público. O segundo grande marco aqui, a ciclovia, um novo modo de transporte, sob a terceira ponte, ligando Vila Velha à Vitória. Então, são três quilômetros e meio de cada por sentido. Uma ciclovia com três metros de largura. Então, uma ciclovia bastante confortável. O terceiro motivo, a ciclovia serve de proteção para a vida. Então, é uma tela anti-escalada de três metros de altura, onde as pessoas não vão conseguir mais se projetar sob a ponte no canteiro central e tirar sua própria vida. E um quarto motivo, que eu agora posso acrescentar o turístico. Nós vamos ter um mirante no vão da ponte, no vão central, no sentido Vitória, vendo principalmente o canal de Vitória e o convento. E no outro sentido, o Morro do Moreno, toda a baía de Vitória, que é tão bela. O trânsito na via, durante a obra, não deve sofrer alterações em horários de pico. Apenas na madrugada, uma faixa pode ser interditada. A previsão é que a obra completa seja entregue em maio de 2023, com valor estimado em 127 milhões de reais.